Português, Miguel, Gago, Beaz Zunho, Boldova, Radu, Ismoreno e 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 Ele é uma pessoa muito difícil e difícil de fazer a Sumige ou Tomunage, porque ele é sempre a threat para o Osai-Komi. O Madalyev é definitivamente bem. Ele tem uma score. Potencialmente a drop Tio, ou a drop Senorinage. Seu Otoshi, Sam McRoss, flips it, we'll see if the landing stays. Seu Otoshi ali. Seu Otoshi. Sam Yash. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?